ACHANDO O CANAL Pra comunicação Superando o bloqueio De uma primeira impressão Desloco o meu copo E passo a viajar Deixo tudo de estreito E não penso em parar Aqui de cima tudo vai Na carga de zero Esquecer como faz pra vencer É o que eu mais quero Flutuando e transando Todas de cabeça pra baixo Dialogando com o absurdo E beijando o espaço E beijando o espaço nem eu Beijando... O contato é concluído Eu começo a girar Não há eixos no caminho Nem esferas pra contar Mergulho é completo Eu só posso agradecer O limite do impacto É o que eu quero conhecer Aqui de cima tudo vai Na gravidade zero E esquecer como faz pra vencer É o que eu mais quero Flutuando e transando Todas de cabeça pra baixo E não morrendo com o absurdo E beijando o espaço Beijando o espaço Espaço, baby, deixando o espaço